Oi, amor! Estou aqui com mais um vídeo para o canal. Gente, eu iniciei esse vídeo aqui, mas para mostrar para vocês mesmo um acontecido, tá bom? Que ocorreu. E aí, já vou mostrar o que aconteceu, já vou explicar para vocês. Só que antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, deixa muito like, tá? Que ajuda muito aqui no crescimento desse canal. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que sai aqui, tá? E me segue no Instagram que vai estar passando por aqui, certinho para vocês o nome. E se você não for inscrito, já se inscreva. Gente, estamos aqui no carro, viemos aqui para o final da rua de onde a gente mora para poder contar para vocês. Eu fico meio agonha que não passa, gente. Está passando mais uma. Mas, enfim, vou continuar. Eu vou falar para vocês, essa rua aqui nunca passa ninguém. Nunca passa, velho. Cara, um dia que eu vier trazer as cachorras para dar uma volta, eu vou mostrar. Cara, essa rua é uma rua morta, não passa ninguém. Agora porque a gente está gravando, passa carro, passa gente. Eu só vim para cá porque aqui é morto toda hora, está vindo ou outra. Gente, eu estava na nossa ali, tinha gente ali. Aí eu, não, vamos lá para o final da rua, vamos ficar mais à vontade e explicar melhor. Porque quando tem gente que eu não conheço, né? Assim, muitas vezes eu não ligo, mas quando eu conheço quem é assim de perto, enfim, a gente não consegue ficar à vontade, né? O ruim é que a pessoa fica olhando, querendo saber o que você está falando. É, gente. Fica olhando mesmo, encarando mesmo. É muito chato, você não consegue se concentrar no que você tem para falar, entendeu? Sim, gente. Mas, gente, esse vídeo é um vídeo que, assim, a gente vai mostrar para vocês uma coisa que deixou a gente bem chateado, entendeu? Mas a gente quer mostrar isso para vocês, para quê? Para vocês saberem que mesmo quando vocês estiverem com problemas, em situações atípicas na vida de vocês, para vocês não desistirem. Por mais que esteja acontecendo coisa ruim, entendeu? É claro, a gente não vai viver nunca só de coisa boa, né? Acontecer na nossa vida. Verdade. Vai acontecer coisa ruim também. E às vezes a gente fica pensando, pô, mas por que acontece tanta coisa ruim ao mesmo tempo? Pô, caraca, já estou na situação, já estou não sei o que, já estou não sei o que lá e continua. É assim mesmo. É porque a gente está no caminho certo, entendeu? Daqui a pouco as coisas vão começar a se encaixar e aí sim, aí a gente vai poder ter tranquilidade e poder falar, pô, lá atrás eu passei por isso, lá atrás eu sofri isso, lá atrás aconteceu isso comigo, entendeu? Então, isso é mais uma... A dificuldade serve para nos deixar mais fortes. Exatamente. Então, assim, a gente tem que viver dia após dia sem olhar para trás, entendeu? Sem ficar chateado com as coisas que acontecem de ruim na nossa vida. Porque vai acontecer coisa boa também e a gente sabe disso. Eu posso falar para vocês que eu e o Nilce, gente, desde que a gente veio morar para cá, a gente tem passado por muita, muita dificuldade, tá? Por muita luta, porque... Vocês que acompanham, vocês sabem, né? Que, assim, desde que a gente veio morar aqui, tem gente que pode até pensar que a gente tem condições, né? Dinheiro e tal, mas a gente não tem. A gente tem a condição, assim, que dá para a gente viver, nos manter como comida. Agora, a condição de dinheiro sobrando e tal, assim, para poder pegar, gastar, curtir, fazer a casa que a gente sempre quis. Não, a gente não tem, não. A gente luta para ter. E desde que a gente veio morar aqui, a gente sempre fala, vamos fazer a obra tal mês, tal mês, tal mês. E nunca a gente consegue fazer, porque sempre aparecem dificuldades. Mas, assim, pode ter até pessoa que vai falar, ah, não fala essas coisas. Gente, eu falo sim, entendeu? Porque quem está me protegendo, né, não dorme. Então, assim, por mais que tenha pessoas que vá desejar coisa ruim para mim e para o Nilson, Deus não dorme. Ele que está cuidando da gente e nos protegendo. Pode vir quem for, né, Bê? E a gente não liga, não, entendeu? É, pois é. O que a gente está fazendo aqui, mostrando para vocês... Eu já não compartilho minha vida, né? Não. Tem que compartilhar tudo, gente. Eu acho assim... Não é só compartilhar coisa boa que acontece na nossa vida. É verdade. Mostra coisa ruim também. A realidade. Que é para motivar as pessoas a não desistirem quando acontecerem coisas ruins. Sim. Porque, às vezes, a pessoa se inspira, né, em você e fala, pô, mas, caraca, fulano só acontece coisa boa. Fulano está numa casa boa, está com uma condição boa. Fez isso, fez aquilo, mas por trás. Por trás disso, as coisas que acontecem. Será que essa pessoa mostra para você? Igual os vídeos, né, anteriores. Foi tudo, comprei meu carro. Realizamos mais um sonho. Compramos um celular. Agora é um vídeo ruim. Exatamente. Mas não é tão ruim porque isso nos torna mais forte. Mas é isso, gente. Esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês tudinho certinho, tá? E vocês vão entender o que aconteceu e por que eu decidi iniciar esse vídeo. Amores, vim contar para vocês uma situação que aconteceu ontem, né? E aí eu vim mostrar. Enfim, ontem, Nilson... Nilson que pode ficar melhor, né, Vê? É. Nilson estava trabalhando, né, na Uber. Eu fui buscar o passageiro no condomínio. Aí fui dar uma... Com o passageiro já dentro do carro. Fui dar uma ré. Sendo que... Tinha um... Como é que se pode dizer? Tipo um jardim, né? Atrás de mim. E tinha um poste. Só que o poste era preto. E estava escuro. Estava de noite. Isso já quase 11 horas da noite. Aí eu fui dar ré. E o poste não saiu da frente. Aí eu porrei no poste. Mas graças a Deus foi só a lateral. O poste não saiu da frente? Não é, mano. Essa foi engraçada agora. Era para ele sair da frente. O poste tem vida? Aí o que acontece? Ainda bem que não pegou no meio da mala e nem na lanterna, né, do... Pô, você queira um mosquito. Eu também. E nem na lanterna, né, do carro. Senão o prejuízo seria maior. Ali onde pegou eu acredito que o prejuízo não vai ser tão grande. Mas eu fiquei muito chateado. Esperamos, né? Fiquei muito chateado. Acabou com a minha mão de ontem. Pô, tem nem um mês. Eu desci do carro na hora. Tem um mês, né? Eu não queria nem saber se tinha passageiro dentro, se não tinha. Eu desci na hora do carro. Fui ver o que que era. Pelo barulho eu pensei que quebrou a lataria do carro todo. Aí quando eu fui olhar, graças a Deus, não foi grande coisa não. Mas me deixou muito chateado. Fiquei tão chateado que eu vim embora para casa de lá mesmo. Só deixei o passageiro lá, desliguei o aplicativo, desliguei tudo e vim embora. Para casa, já acabou com a minha noite. Mas isso aí não vai me abalar. Eu sei que isso aí acontece. Não acontece só comigo, acontece com várias pessoas. E bola para frente. Daqui a pouco eu conserto e continuar seguindo. Não pode desanimar. Acontece, né? Aconteceu. Porque as coisas acontecem assim para ver se te desanima. Ah, essa semana está meio braba, né? Mas se você deixar a tua moral cair... Gente, é assim. Funciona assim. Quando você começa a realizar algumas coisas, realizar algumas conquistas... Pronto, começa a dar errado as coisas, entendeu? Enfim. Um monte de coisa começa a dar errado. Foi igual na nossa casa. Quando a gente... Eu nunca nem encontrei essa situação. Quando eu venho morar na casa, no primeiro mês começou a dar um monte de problema. Um monte de problema. A geladeira deu problema. O micro-ondas deu problema. O fogão. O fogão deu problema. A máquina de lavar deu problema. As coisas quebravam fácil também dentro de casa. Gente, horrível. Foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo. O início, assim, sabe? Primeiro mês. Aquele primeiro mês foi horrível. A gente gastou um dinheiro terrível com máquina de lavar, com micro-ondas. Eu quase fui comprar um micro-ondas em Campo Grande. É? A gente foi procurar? A gente foi em Campo Grande. Impressionante, cara. Estava na pandemia. Na pandemia. Quando o micro-ondas deu problema. Aí eu fui. Também que a gente não comprou. Eu ia comprar o micro-ondas. Só que estava... O micro-ondas que a gente queria estava quase mil reais. Estava meio. Aí valeu mais a pena consertar. Porque o conserto deu duzentos e cinquenta, se eu não me engano. Minha mãe falou que a gente pagou. Ou seja, ele custou mesmo para a gente quentos de ar, né? É. Se parar para pensar. Mas a gente está com um mês. Só com o carro. Já bateu nisso. Já bateu com o carro. Então, olha, isso eu queria avisar. E, gente, tem gente até que vai falar. Não fica falando essas coisas. Mas eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar. E outra, é bom falar também para vocês, né, B? Para poder servir até para... Não desanimar muitas pessoas. Isso, para vocês desanimar. Servir de inspiração, né? Para vocês. Se acontecer alguma coisa assim, igual aconteceu com a gente dentro de casa, que as coisas ficou ruim, se bater o carro, se quebrar a perna, relaxa, continua. Isso aí é sinal que você está no caminho certo, entendeu? Isso aí acontece com todo mundo. Se estiver difícil, é porque está dando certo. Se estiver fácil demais, gente, aí desconfia. Aí desconfia, porque tem alguma coisa errada, entendeu? É, pois é. Nada vem fácil, entendeu? Nada é fácil. Então, assim, foi uma coisa que deixou a gente bem chateado, né? Bater com o carro, o carro, pô, novinho, todo direitinho, a gente não queria estar tendo esse prejuízo agora, né? Mas já aconteceu, então agora é vida que segue e bola para frente. Eu sou muito tranquila. Quando a Nilce me falou, eu fiquei, tipo, de boa, entendeu? Eu só pensei mesmo que no valor e tal, que seria gasto. Só isso que me deixou coisa. Fora isso, em ele ter batido, eu nem liguei, gente. Sério mesmo. E outra, não vou consertar agora, recente, assim, não vou consertar agora, recente. Mas, porque, assim, a gente ainda está um pouco enrolado, então... Pouco não. É, e é uma coisa que, assim, não vai... Muito enrolado, gente. Não vai deixar de funcionar o carro. O funcionamento do carro vai continuar sendo o mesmo, com ou sem aquilo. É só estética, beleza, né? Por fora, tipo... Eu conserto aquilo ali depois, eu devo gastar uns, sei lá, uns 200 reais. É verdade. Ah, tá bom, tá bom. 200 a 300. O importante é que não aconteceu... Cara, é sempre bom você pensar que não aconteceu o pior, gente. Exatamente. Ah, a gente caiu de moto, vocês estão bem? Ah, mas a moto é toda amassada. Vocês estão bem? Se estão bem, é isso que importa. Exatamente. Ah, quebrei uma perna, tudo bem. Mas o que é uma perna perto de uma vida? Entendeu? Você perder a vida, acabou, gente. Vai pro céu, vai pro inferno, né? Essas duas opções, não tem mais. A gente não tem muita opção quando morre. Mas aqui a gente tem. Enfim, gente, eu vim aqui pra esse canto aqui, ó. Atrás da minha casa, porque... Na verdade, no portão da minha casa tem uma loja e tem gente ali. Pra mim não falar e o pessoal ficar olhando e prestando atenção, eu vim aqui pra esse canto que tá bem vazio mesmo. Tem até um condomínio. Condomínio não. É sítio. Sítio. Tem até um sítio aqui em frente. E aí, Nilson, ia começar a mexer ele mesmo, fazer alguma coisa ali, polir, nem sei como é que fala isso. Então, ali o que que acontece? Como a batida foi meio que de raspão, né? Não foi, assim, uma coisa... Né? Como é que eu posso dizer? Um amassado muito grande, foi mais arranhão. Tem amassado também, mas foi mais arranhão. Então, assim, eu vou dar um polimento, eu vou comprar uma pasta de polir. Vou dar um polimento, que vai melhorar bastante aquilo ali, a estética do acidente, né? Do acontecido. E, assim, o amassado, aí, só com lanterneiro mesmo. Vou levar no lanterneiro pra poder ele fazer. Mas aí, eu já vou levar no lanterneiro com o polimento feito, né? Porque aí ele vai olhar assim, já não vai dar um valor tão alto, né? Porque se eu levar do jeito que tá aqui, ele vai querer cobrar, sei lá, uns 500 reais pra poder fazer. Mas aí, se eu já levar ele polido direitinho, ele vai tá só com o amassado. Aí o amassado é tranquilo, entendeu? Mais barato, né? É, o amassado ele vai cobrar só pra desamassar ali, ou dar uma massazinha em cima. E não vai precisar pintar, não, essas coisas? É, vai precisar pintar só ali a região ali onde foi ocasionado o dano, né, no caso. Só aquela parte ali que vai precisar pintar. Aí ele vai dar uma massa ali, vai lixar, vai deixar certinho. Aí pinta, enverniza e acabou. Ele vai ficar novo de novo. É, tranquilo, pouca coisa. Mas aí eu decidi iniciar esse vídeo aqui, né, pra vocês, só pra poder mostrar mesmo antes dele mexer, que ele já ia mexer. Aí eu lembrei, já vou aqui mostrar pra vocês, eu vou sair do carro. Ele bateu no lado esquerdo, vou mostrar como que ficou, né? A batida, antes dele consertar. Na verdade, eu tenho um sério problema com ré, né? Tenho um sério problema com ré. Não é a primeira vez que acontece, né? Na verdade, já aconteceu. Só que a primeira vez que aconteceu foi besteirinha, entendeu? Foi um ferro que tava atrás, sabe esses ferros que as pessoas colocam em calçada, né? Só que é um ferro de uma certa altura. Então, daqui do carro, você olhando por esse retrovisor aqui, você não consegue ver. Se ele estiver muito atrás de você, muito coladinho, você não consegue ver ele. Entendeu? E aí você acaba dando ré e você só escuta o barulho. Só escuta quando... Você só sente que o ferro tá ali quando você escuta a batida. Mas eu acho que então você não tem problema com ré. Porque se você tivesse problema com ré, não, não tem nada a ver com isso. Algo que você bateu e não viu, você não tem culpa. Então, não é que você tenha problema com ré. Sim, mas o que eu tô falando, eu tinha que ter visto. É essa a questão. Por isso que eu tô falando que eu tenho problema com ré. Porque eu olho aqui... Ah, não tô vendo nada. Mas eu não... Tipo assim, eu sei lá. Eu não tenho uma... Uma certa visão, assim, que possa me dar uma garantia de que eu não vou bater. Entendeu? Eu olho assim, ah, dá pra ir. Aí eu vou. Aí daqui a pouco você escuta o barulho. Mas eu tô olhando. Eu sei o que que tem atrás de mim, entendeu? Se for um carro, eu consigo ver de boa. Mas quando é coisa assim, tipo um... Esse ferro que eu tô falando, que eu bati a primeira vez. Que eu não vi mesmo. Essa situação também que aconteceu agora. Do poste preto no escuro. Esse aí também não tive culpa, né? Porque... Ah, escuro. Um poste preto no escuro. No meio de um jardim. Nunca vi um poste preto. Aí eu tô esperando o pneu de trás bater no meio fio, né? Porque quando ele bate no meio fio, eu sei que... Pô, eu cheguei no limite. Aí eu vou e... Meio fio e a calçada, né? É, a calçada. Pra mim era fio mesmo. Aí, pô... Aí o que que acontece? Meio fio. Quando eu dei a ré, eu olhei aqui. Olhei ali. Não vi o poste. Poste preto. Aí engatei a ré e fui. Tô esperando bater a roda. A roda não bateu. O que bateu foi o poste na lateral. Aí eu parei. E aí a roda não bateu ou tu continuou indo? Não, pô. Quando bateu no poste, eu parei na hora. Parei o... Poste grandão? Grandão mesmo? Quando eu olhei bem, por esse retrovisor aqui, eu consegui ver o poste. O retrovisor de fora. Por esse aqui, você não via o poste. É. Por esse aqui, você não via. O poste era assim? Porque ele tava fora da tua visão. Não. Era preto. Poste de jardim, de condomínio. É mesmo? De ferro preto. Baixo, então? É, de ferro preto, assim. Caraca. Dessa grossura, assim, mais ou menos, sei lá, uns 20 centímetros, mais ou menos. Pequenininho, então, velho. Não era, pode de jardim. Que arrozinho. Que arrozinho. Eu que não me liguei mesmo, dei mole. Mas agora a gente vai mostrar ali pra vocês. É, eu vou mostrar. Pra vocês verem, né? Eu vou mostrar as duas batidas. A primeira e a segunda. A primeira eu nem tinha contado pra Ingrid. Ela tá até surpresa aqui agora. Eu não tinha contado pra ela. Na verdade, eu tinha até esquecido que foi uma bobeirinha. Eu achei que fosse em outro carro. Não, foi. Que duas batidas que tu deu? Eu vou te mostrar ali agora. Não, mas onde? Como assim? Foi essa primeira batida, na verdade. Foi tudo ontem? Não. A primeira batida não foi ontem, não. Foi no primeiro dia. Foi o primeiro dia que eu fui rodar lá na barra. E por que você não falou pra mim? No sábado. Eu esqueci. Porque foi uma coisa que nem marcou, assim. Foi uma bobeirinha. É bobeirinha. Vou mostrar ali que é bobeirinha. Que foi nesse ferro que eu falei. Que é meia altura. Você não consegue ver ele. Se você olhar aqui e ele estiver bem atrás de você, você não consegue ver. Ele foge da tua visão. Entendeu? E foi o que aconteceu comigo. Então vamos ver, né? Né? Agora vamos lá. Agora eu tô puta. Vamos ver. Me falou como é que a gente... Abri a porta aqui. A porta foi direto. Deixa eu virar a câmera, né, gente? Tá vindo só uma pessoa lá no fundo. Esperar essa pessoa passar. Pra eu não poder mostrar melhor, né? Porque senão eu fico vergonha de falar alto. Tô esperando passar que ela tá passando já. Tá, vamos lá, gente. Né? Já tamo aqui no carro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde o Nilson bateu. Eu achei até tranquilo, cara. Mas olha, tá muito arranhado, né? Tá. Pô, parece que tu foi arranhando assim no... Tu amassou o postezinho, não? Hã? Tu não amassou o postezinho, não? Não, era de ferro. Então, caraca. Olha, gente. Tá vendo que tem uma marca preta? Isso aqui é da tinta do... Do poste, né? Tá muito arranhado, muito arranhado. O que que acontece? Descolou aqui, ó. É, ó. Amassou aqui também pra dentro. Aí o que que eu vou fazer aqui? E aqui tá amassado. Aqui amassou bem, ó. Eita. Aqui foi onde amassou bem, entendeu? Caraca, é mesmo. Amassou bem mesmo. Aí ele parou aqui, ó, o poste. Parei a ré aqui, ó. Dá muito arranhado. Ele veio daqui, tudo, tudo, tudo. Aí o que que acontece aqui? Essa partezinha aqui, ó. Que tá bem fininha, tá vendo? Essa aqui, ó. Essa parte aqui. Eu vou tirar... Aqui também? Caraca, gente. Aqui. Eu vou tirar na lixa. Eu tô achando... É sujeira misturada com arranhão, então. É, na lixa e no polimento que eu vou dar, entendeu? E como é que faz pra pintar? Depois. Vai ficar feio, né, a cor? Não, eu vou lixar e ele vai ficar cinza. Vai ficar a cor que é. Vai ficar cinza. Tá, tá. Isso aqui vai sair. Essa marca vai sair, tá vendo? Essas marcas aqui, ó. Vai tudo sair. Vai ficar cinza da cor dele. Só o que não vai sair é o que é esses arranhão grande, tá vendo? Ó. Isso aqui amassado. Isso aí não vai sair. Isso aí vai ficar. Aí está. Foi onde amassou ali e pegou na parte do ferro. Aqui foi tudo raspão. Quando eu dei a réca, eu já travei. Aí foi onde travou aqui, ó. Entendeu? Aí amassou essa parte aqui. Mas aqui, ó. Está tranquilo. Agora, essa parte aqui, eu não sei se o lanterneiro, ele consegue colocar no lugar. Entendeu? Não sei. Não sei como é que ele vai fazer. Entendeu? Porque ele só deu, só meio que descolou, sabe? Isso aqui. Não sei se é. É, está solto. É um encaixe, né? Ele provavelmente vai ter que tirar e encaixar de novo. Eu não sei se quebrou o encaixe. Eu acho que amassou só, cara. Nem quebrou, não. Pelo que eu estou vendo aqui, de repente ele consegue botar... Porque está fora de fechozinho, não dá para ver, não. Botar no lugar, é. De repente ele consegue botar no lugar. Mas aí, aqui arranhou tudinho. Mas não é tanto, né, gente? Graças a Deus. Aqui amassou. Amassou muito aqui. Depois que eu fizer o polimento nele, para ver o que vai ficar, o que vai sair... Nosso bebê, tadinho. Eu vou mostrar, né, Bê? A gente mostra como é que ficou depois do polimento, entendeu? Quando Nilson fizer, eu mostro, né? É, basicamente essa parte aqui. Amassada. Amassou bem e saiu a tinta, entendeu? Cadê a outra parte? Primeira que você falou que não tinha me contado, né? Claro, pequenininho, não dá nem para ver. A primeira batida eu quis até esquecer, né? Foi esse pontinho aqui, mais esse aqui, ó. Isso aqui também sai no polimento, se eu não me engano. Isso aqui também sai no polimento. Esse aqui já saiu a tinta, eu acho. Nossa, tá ventando muito. Eu acho que já saiu a tinta, não sei. É uma amassadinha aqui na ponta da mala. Mas foi coisa boba, entendeu? Esse aqui foi galho fraco. Então eu nem levei em conta, fiquei tranquilo. Entendeu? Agora a questão maior foi a segunda batida. Aqui foi bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Só arranhou aqui que... Ó, de longe. Aqui eu fui muito adiante. No meu descido, tá? O ladinho do carro, coitado. No meu descido, o carro que eu vi, isso, cara, me deu vontade de ir embora na mesma hora. Falei, não, chega. Vou embora. Chabou. Ai, mas foi isso, gente. Aconteceu. Não tem como chorar mais. Eu tenho que lavar onde a gente tá pra poder gravar o vídeo. Como eu tô rodando e tô deixando o carro na rua, né? Pego num dia, sai no outro. Aí a poeira acumula. Esses dias choveu. Então, assim, o carro tá um pouco sujo por conta dessa chuva. E essa poeira aqui foi acumulando. É, pois é, gente. Foi isso, então, a batida. Agora eu vou finalizar e vou virar a câmera pra poder finalizar o vídeo com vocês. Só iniciei pra mostrar mesmo como ficou. Ficou assim. Nem tanto, né? Mas também nem pouquinho, nem muito. Passando o carro aqui agora. Então, gente. Mostrei pra vocês. Só iniciei esse vídeo mesmo pra poder mostrar, tá bom? Um videozinho rápido. Mais a gente falando e explicando. E é isso, né, gente? Também resolvi fazer pra poder servir de experiência pra vocês. Quando acontecer algo assim, não desanime. Essa semana, esse mês tá sendo bem complicado, né? O Nilson foi mandado embora. E, assim, eu falei no vídeo, né? Quando avisei que ele foi mandado embora. Que a gente tá realmente de boa. A gente tá de boa. Só que acontecem umas coisas que a gente fica triste, né? E tem acontecido mesmo umas coisas pra desanimar. Tem dado errado algumas coisas. Mas é assim mesmo. Acontece. A vida é assim, né? Nem tudo é perfeito. Como a gente queria que fosse. E é isso. Finalizar aqui, né, B? Botei um cheirinho aqui no carro. O carro fica cheiroso. Cheiroso. Isso aqui eu comprei, essa essência de tutti-frutti. Só não colocar muito, né? Coloquei quatro pinguinhos. Quatro pingos. Dá um cheiro aqui. Maravilhoso. Cuidado pra você não exagerar às vezes. Porque eu já entrei em Uber, gente. Que eu fiquei tão sufocada. Que eu saí do carro com dor de cabeça. De tão forte, tá? Então, ó. Eu botei. É a primeira vez que eu tô colocando isso. Pode ver que tá até cheinho. Aqui tem 20 ml tutti-frutti. A claridade não tá deixando ver. Tá vendo? 20 ml tutti-frutti. Coloquei quatro gotas. Agora, eu vou colocar duas. Quando... A próxima vez que eu for colocar, daqui a, sei lá, dois dias, por exemplo. Até sair o cheiro um pouco. É... Eu vou colocar duas só. Porque eu coloquei quatro. E tá um cheiro... Tá forte. Muito forte aqui dentro. Entendeu? É... Então, o que que acontece? Tá mesmo. Cara, eu paguei cinco reais e sessenta. Se eu não me engano. É cinco e sessenta. Foi dois... Foi dois e setenta. Dois e... Comprou onde? Foi dois e cinquenta, eu acho. Cada... Dez ml. Eu comprei vinte ml. Deu uns cinco reais e pouco. Não lembro direito agora. Sei que deu cinco reais e pouco. Eu comprei na loja de... Que vende... É... Essência. Nessas lojas que faz o... Faz a essência ali na hora, sabe? Tu pede o sabor que você quer. Eles fazem ali. Então, eu fiz nessa loja. Deu cinco e pouco. Esse negocinho? É, vinte ml. Eles fazem na hora? Já no potinho direitinho, é. E aí tu cheirou pra poder escolher, né? Eu... Lá tinha de morango, tutti-frutti, maçã verde. E não lembro o outro lá que tinha. Aí eu fui, senti o cheiro dos quatro, né? No caso. E o que eu gostei mais foi o tutti-frutti. Então, assim, valeu bem. Valeu muito a pena ter comprado, entendeu? Eu gostei muito. Quatro gotinhas, isso vai render demais. Isso vai render um ano, se bobear. Que eu vou botar duas gotinhas agora daqui a dois dias. Eu tava rindo porque as pessoas passam aqui, gente. Aí ficam lendo a gente gravar. É estranha, né, B? É. Porque as pessoas não sabem o que é. Aí, olha, entendeu? Vira assim e... Tava vontade de rir. Mas, amores, o vídeo foi esse. Tá bom? Mais pra poder contar. É. Mais pra contar pra vocês mesmo o acontecido, tá? E é isso. A gente ficou chateado, um pouco chateado. Eu fiquei mais tranquila do que o Nilson. Então, eu fiquei, tipo... Entendeu? Mas... Eu não sou assim. Mas, dessa vez, eu fiquei mais tranquila. Até porque foi pouca coisa. E aí, se acontecem as mesmas coisas. A gente tem que, né, lidar com a vida. A vida tem que seguir. Não vai parar por conta disso. Exato. Mas é isso, amores. Esse vídeo foi mais pra poder explicar pra vocês o que aconteceu. E conversar, né? Porque a gente conversou pra caramba, né, B? Eu nem sei quanto tempo que tá esse vídeo. Porque tá picotadinho. Toda hora eu paro. Ah, deve ter uns 16, 17 minutos. É. Por aí, né? Mas é isso, amores. Se gostou desse vídeo, deixa muito like. Tá bom? Mas quem é que vai gostar? Mostrando vídeo batido, né? Ninguém gosta. O pessoal também fica meio... É. Não, mas tem pessoa que... Deus que me livre. Repreende, né, amor? Tem pessoa que gosta dessas coisas. Mas, enfim, amores. Se você gosta de me assistir aqui no YouTube, deixa muito like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que sai aqui. Essa semana que eu me desorganizei todinha. E tá saindo vídeo terça, quinta e sábado. Mas vai voltar ao normal, que é segunda, quarta e sexta. Me segue no Instagram, que vai estar passando o nomezinho por aqui certinho pra vocês. E me seguir. Lá eu posto várias coisinhas, tá bom? Nos stores. E eu fico bem ativa por lá. Então, é muito importante você me seguir lá também. Comenta aqui. Já falei comenta, né? Não lembro. Eu acabei de ver se já não tá funcionando muito legal. Se você não for inscrito, já se inscreva. Tá bom, amores? Não deixe de se inscrever. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.